A participação do Sargento Silas Adonai, ele que é da Polícia Rodoviária Estadual. E tivemos na manhã desta segunda-feira, dia 17 de junho de 2024, um sinistro de trânsito na BR-381, quilômetro 2, trecho conhecido como Morro da Uzipa. Mas é ele, o Sargento Silas Adonai, quem está conosco e vai nos passar detalhes deste sinistro, Sargento Silas Adonai. Boa tarde. Boa tarde, Jota Passo. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós fomos acionados pelo COPUM, para atendimento de um sinistro de trânsito ali na BR-381, próximo ao KM2, na cidade de Patinha mesmo, local muito conhecido por todos como Morro da Uzipa, onde ali ocorreu um sinistro de trânsito com vítima não fatal, do tipo ali, choque mecânico. A condutora nos relatou que estava seguindo com o seu veículo, Ipatinga, no momento que o pneu do seu veículo estourou, e ela veio perder o controle direcional do veículo, e colidiram ali no meio fio e na defensa. Quando nós chegamos no local lá, ela já havia sido socorrida pela equipe dos bombeiros, para o Hospital José Maria de Moraes, em Colônia Alphabiciano, e estava lá somente o irmão dela, que ficou a carga ali de retirar o veículo do local, e direcionou o serviço de guincho e realizou essa retirada do veículo do local. Agora, Sargento Silvio Zadonai, o saldo então desse sinistro foi só danos materiais, graças a Deus? É, graças a Deus, né, infelizmente eu tenho um Morro da Uzipa, é um local que a gente tem que ter muito cuidado, porque é um local que tem grande índice de acidentes, né, e graças a Deus nesse acidente nós tivemos apenas essa vítima leve, sem ter transtorno aí de ter vítimas graves ou fatais. Agora, Sargento Silvio Zadonai, na visão de vocês, né, que são órgãos de segurança pública, a pista é bem sinalizada, é uma pista boa para se dirigir, para se transitar sobre a mesma. A que vocês atribuem esse número grande de acidentes que ocorre ali naquele trecho, desde 1,1 até o quilômetro 14 da BR-381? É, esse, a gente acredita que grande parte dos acidentes, que não é nesse caso, né, mas são devido a bebidas alcoólicas, ali no caso ali poderia, pode ter sido uma falta de atenção, é, mas no caso dela ali foi um desastre mesmo ali no veículo, né, o veículo dela ali estourou o pneu, mas o que faz ocorrer o acidente mesmo ali é também um excesso de velocidade. Se a pessoa não tiver ali consciência, né, de que o local ali é um local perigoso, e que pode ocorrer um acidente de trânsito, envolve acidente mesmo, e acidente é muito rápido, né, Jota? É, a pessoa, ela, todo mundo acha assim, ah, vou sair de casa hoje, é, não vou ver um acidente. Na verdade, nós não podemos dizer isso, né, ninguém sabe a hora que vai acontecer. Por isso que nós devemos andar, né, bem, seguro dentro dos veículos, é, trazendo segurança também para os ocupantes, porque caso ocorra qualquer fato, nós conseguimos sair vilesos do acidente. Quer dizer, então, sintetizando a fala do senhor, a prática da direção defensiva e também a preocupação no que tange a fazer uma curva, né, o ângulo da curva, o grau, tudo isso tem que ser observado como conduzir o veículo nesse raio. Sim, com certeza, né, a pessoa que está na direção ali, ela tem que ter maturidade, né, de saber que está conduzindo um veículo em alta velocidade, às vezes, de, às vezes, estar ali manuseando um celular ou fazendo algo que possa prejudicar, né, outras pessoas, ou assim mesmo, ou os passageiros de dentro do veículo. Então, assim, nós temos que ter essa consciência, as pessoas têm que colocar a mão na consciência, porque o acidente de trânsito está acontecendo mesmo, e nós estamos aqui, estamos atendendo. Graças a Deus, esse acidente aí não teve vítima grave, nem foi fatal. mas já ocorreu ali naquele local, nós atendemos várias vítimas fatais.